Cloud, partilhar o ecrã, muito bem, portanto, hoje o teste vai ter uma duração de 4 minutos, está bem? E começa, deixa eu confirmar aqui, para ter a certeza que está tudo ok, começa ao meio-dia e 20 minutos, ok, bom, estão a ver aqui, portanto, o que é que, hoje a aula, o foco da aula é a reutilização, dentro aqui da reutilização, aqui o que eu disponibilizei, diferentes formas de reutilização, não foquei todas, mas foquei algumas mais relevantes para vocês começarem a terem uma ideia e também que esteja relacionado com as vossas coisas, com aquilo que já sabem e também a introdução de algumas coisas novas, mas tipicamente, provavelmente os mecanismos que são usados já os conhecem, só que depois estão integrados de acordo com algumas filosofias próprias. Depois, vamos falar da framework JUnit, bom, vocês não usaram a JUnit, usaram o SPOC, mas a JUnit é a primeira framework, tanto quanto eu sei, de testes automáticos, a JUnit foi desenhada por todas as pessoas relativamente conhecidas nesta área da engenharia de software, o Kent Beck, que é o pai dos métodos ágeis, ou pelo menos do XP, e o Eric Gama, que é o primeiro autor do livro dos padrões que vocês deram em programação para objetos, e portanto eles, ao implementarem a primeira versão da JUnit, refletem um bocadinho esta ideia de perceber a importância de fazer testes, e a ideia de ter depois uma ferramenta que suporte o programador nessa atividade. E é uma JUnit framework, como eu vos vou falar, um bocadinho sobre isso, é uma framework, e segue uma filosofia de framework. Depois, também vos vou falar do Spring Boot framework, também para a ideia que é uma framework, e no fundo, o que é que tem a ver toda esta ideia de framework, que no fundo vocês começam cada vez a usar mais, é um bocadinho esta ideia de que vocês estão a desenvolver código, e estão a usar outro código, não numa filosofia de biblioteca, porque normalmente aquela filosofia de biblioteca é uma filosofia que eu tenho bem a noção do que está a acontecer, porque o controle está do meu lado e eu invoco a biblioteca e eu tenho uma resposta. Quando eu uso uma framework, muitas vezes existe um bocadinho aquela ideia de magia, no sentido em que eu meto lá código no meio e o programa funciona. E a razão por que existe essa magia é porque, na verdade, vocês não estão a codificar o programa, vocês estão apenas a adaptar o programa às vossas necessidades, porque o programa já existe, ou seja, o Spring Boot, quando vocês estão a usar o Spring Boot, aquilo, o core já existe, vocês estão apenas a colocar as vossas extensões para aquilo funcionar no contexto do Spring Boot. Mas, na realidade, todos aqueles caminhos já estão definidos, portanto, todos aqueles caminhos de invocação, de entidades, ou seja, no fundo, o desenho da aplicação já está feito, vocês têm pouca intervenção no desenho da aplicação e o que vocês estão a fazer é estender, no fundo, é dizer, eu quero usar aquele desenho, quero usar aquela aplicação e agora quero apenas acrescentar aqui aquilo que é específico aos meus casos. E não existe muito esta ideia de hook, em inglês, de que existem ali uns pontos onde eu vou colocar o meu código. E é assim que se desenvolvem grandes aplicações, portanto, o conceito de plugin também está relacionado com essa ideia. Ou seja, existe um core que define o que é a aplicação e apenas depois estende para as minhas necessidades. Ok. Vocês têm questões particulares sobre isto? Não? Ok. Interrompa-me a qualquer momento. Professor, por acaso, eu tenho uma dúvida. Diga. Diga. A cada ver com o conceito que foi referido dentro de um tipo de reuse, que é o Model Driven Engineering. Eu não percebi muito bem o conceito. Ok. Muito bem. Então, vamos falar de diferentes formas de reuse e vamos falar de Model Driven Engineering. Eu vou pôr aqui. Está visível para vocês agora. Pronto. A ideia do... A ideia de Model Driven Engineering é, na realidade, a ideia de que... A ideia de que eu devo fornecer. Portanto, eu tenho aqui Model Driven Engineering. Portanto, é a ideia de que eu, no fundo, devo usar linguagens. Vamos falar agora para já em linguagens. O mais próximo do negócio. Ou seja, que na realidade, não é? Como eu vos... Acho que já repeti várias vezes. Ou como eu abordo isto. Estou constantemente a abordar este problema. Um dos problemas do domain software, que a engenharia de software tenta abordar, este problema do desfazamento que existe entre os requisitos e a implementação. Ou seja, esta distância, não é? E esta distância porque tem aqueles problemas. Por um lado que eu tento resolver com verificação, mas que, em última análise, é por validação. E a ideia que há pessoas que defendem é que a forma como eu posso resolver os problemas do domain software é construir linguagens de mais alto nível. Ou seja, não é programar em Java. É construir linguagens de mais alto nível e que são linguagens que não são genéricas. Ou seja, que não são linguagens que normalmente se dizem em inglês full-proposed. No sentido que... Ou seja, eu consigo usar Java para desenvolver qualquer tipo de sistema. Não. É uma linguagem cujos conceitos, que já possui abstrações mais ligadas ao domínio. E se estão mais ligadas ao domínio, ou seja, ao domínio onde eu estou a trabalhar, ao domínio do meu problema, eu depois construo programas dentro desse contexto. Ou seja, construo programas que usam estes conceitos e que, de alguma forma, ao usar estes conceitos, eu estou mais próximo dos requisitos. Ok? E, portanto, a ideia aqui é eu conseguir definir modelos que estes modelos permitam... Eu construo estes modelos, estes modelos que estão mais próximos do meu domínio. E depois o que é que eu faço? Depois o que eu faço é gerar código. E, portanto, no fim, aquilo até pode ser Java e depois é compila para a máquina virtual, mas, na verdade, quem desenvolve o problema está a trabalhar com os conceitos próximos do domínio. E isso também tem a ver com uma outra palavra que se chama-se Domain Specific Languages. E qual é que é aqui a ideia? A ideia é que eu vou escrever frases que usam conceitos do domínio. Ou seja, imaginei que eu estou a trabalhar num domínio bancário. Eu podia definir o conceito de conta. Ok? E tinha um conjunto de... E podia usar esta conta como uma entidade da minha linguagem. Ok? No fundo tem a ver com eu transformar... Eu transformar conceitos... Ou seja, eu capo para a conceitos, guardar estes conceitos ao nível do domínio e depois usá-los como se fosse uma linguagem. Ou seja, como é que eu falo com essa linguagem. Ok? Isto depois tem muitas variações, não é? Isto tem muitas variações. Pode ir ao ponto mais das Domain Specific Languages, em que eu, de facto, tenho uma linguagem específica. E se vocês pensarem... Por exemplo, uma expressão regular já é uma Domain Specific Language. Não é? Ou seja, vocês têm esta expressão. E esta expressão permite-vos o quê? E se vocês têm esta expressão, analisar a correção de strings. Ou... Certo? Ou seja, eu defini uma linguagem de alto nível que me permite descrever conjuntos de strings. Ok? E portanto, no fundo aqui, depois este conceito do que é o domínio varia. Varia um pouco. Mas, aquilo que eu quero deixar aqui levante é que quem trabalha, por exemplo, em Domain Specific Language são pessoas que usam técnicas de compiladores, de parsing, etc. Depois existe uma coisa que é... Existe um Model Driven Engineering muito mais próximo daquela coisa que eu digo dos requisitos. E em que, na realidade, na realidade, como por exemplo na OutSystems, eles têm uma linguagem visual. Não é? Então, eu tenho a linguagem visual e eu descrevo o meu problema com essa linguagem visual de alto nível. Ok? E depois eu gero código. Certo? E esta linguagem visual, portanto, está mais próxima do domínio. Certo? E ao gerar código, eu estou a reutilizar. Porque, reparem, o meu gerador vai lá meter muito código no meio. Por exemplo, código de acesso à base de dados, código para fazer uma série de coisas que a pessoa que programa cá em cima não precisa saber. Muitas vezes, quando eu faço Model Driven Engineering, nesta perspectiva em que eu tenho um modelo próximo do... dos requisitos, do domínio do problema, quando eu faço isto, normalmente o que eu tento abstrair é ao máximo as tecnologias. Ou seja, eu tento fazer um modelo que é independente da tecnologia e depois gero para as tecnologias. E, portanto, no fundo, é como eu dizer que, idealmente, porque estas coisas dependem um bocadinho da expressividade que eu quero ter, é como eu dizer que quero poder ter uma linguagem para resolver um problema, em que esse problema tem dados precisos tendo, se eu precisar de me referir ao conceito de base de dados, ou que isso é automaticamente escondido e introduzido. Vocês já viam um bocadinho isso, não é? Porque quando eu lá ponho Entity, já estou a gerar código para me gerar a base de dados. Já tenho esta ideia que eu estou a reutilizar o código, no fundo, eu não escrevo código. Há uma coisa interessante acerca deste código que é gerado, há uma coisa interessante acerca deste código que é gerado, que é esta geração de código, e agora já estou aqui um bocadinho a falar no objetivo, normalmente é código que é muito repetitivo. Ou seja, sempre que vocês estiverem a fazer código e estão a repetir um monte de coisas mudando pequenos parâmetros, levanta-se a questão se não vale a pena fazer uma linguagem que permita gerar esse código. E se vocês pensarem nisso, as anotações podem ser essa linguagem. Ou seja, quando têm anotações do tipo transacional, vocês, se não tivessem esta anotação, tinham de escrever um begin transaction and transaction, mas depois parametrizado com o quê? parametrizado com o particular serviço que estava a ser invocado. Certo? Quando vocês têm arroba mapping, também teriam agora de quê? Escrever código relacionado com o marshaling and marshaling de dados. Ou seja, estão a usar uma linguagem de alto nível, neste caso, não próximo dos requisitos, apenas para esconder a diferentes implementações de tecnologia, mas esta linguagem é no fundo que gera código. Ok? Portanto, usa-se muito para masking, portanto, quando vocês estão a usar REST, quando estão a usar WSDL, portanto, vocês estão a usar linguagens de alto nível que geram código e que, normalmente, na informática ou na computação ou na engenharia de software, isto faz muito sentido porque este código é um código muito repetitivo. E, pá, e código muito repetitivo é um código em quê? Em que um ser humano facilmente faz erros porque se esquece de qualquer coisa, mas uma máquina gera aquele código todo igual. Portanto, suponho que vocês já deram marshaling and marshaling em sistemas distribuídos. Já deram? Já deram essa parte? Falámos um bocadinho que é a parte de transformar objetos em strings. Certo. Pronto. E dentro desse marshaling and marshaling, se isto for tudo gerado automaticamente, é muito melhor do que vocês estarem a codificar isto explicitamente, ok? Porque é um código repetitivo, na verdade, estão sempre, sempre a fazer a mesma coisa. Portanto, estas abordagens, que são abordagens, no fundo, associadas à reutilização de código, quer, portanto, com geração de código, não é? Quer abordagens mais model-driven engineering, que, no fundo, tentam levar isto para cima, não é? E que tentam, de alguma forma, modelar conceitos de mais alto nível, de forma que quem programa... Portanto, estes programadores são cada vez mais pessoas do negócio e necessitam menos de serem engenheiros informáticos. Portanto, depois há toda aqui a reutilização da geração desse código, ok? Porque, na verdade, isto, no fim, tem de gerar o código. O código tem de executar, não é? Os modelos têm de ser executados. E, depois, existe outra abordagem, mais de pequenas, no fundo, de identificação de partes do código. São muito repetitivas e, no sentido, eu introduzo anotações e introduzir anotações e digo como é que as anotações se implementam. A forma como as anotações se implementam é, mais uma vez, que é gerar código, não é? Mas, reparem, de certa forma, também estou a introduzir com um conceito. Só que é o conceito transacional, ok? Que digo que isto é transacional e, portanto, tem um conjunto de propriedades. Não estou aqui a dizer como é que este conceito é implementado, mas quem definiu esta anotação teve, depois, de fazer a geração de código. Respondi à sua questão? Sim, professor. Obrigado. Ok. Obrigado, Will. Dentro desta ideia, vocês, no fundo, têm usado muito formas de utilização, que é, pá, aqui, de biblioteca, não é? Certo? E, cada vez mais, pá, e biblioteca é muito simples, não é? A gente invoca, tem ali um pedaço de código, invoca este pedaço de código e tem um retorno. E estou a utilizar este pedaço de código. Já agora, e dando um salto aqui, para o último, o serviço é, no fundo, o avanço sobre a biblioteca. Porque, no fundo, o serviço é uma biblioteca que é, que existe, ou seja, que tem dados, não é? E, no fundo, eu já não estou a utilizar o código. Estou a utilizar o quê? O código e o serviço fornecido usando este código, não é? E isto é, de certa forma, o grande salto que se deu na indústria de software nos últimos anos, quando as coisas passam para a cloud. Ok? Ou seja, e se vocês virem, aquilo que acontece é, as empresas cujo grande negócio foi vender software, não é? Começam a sentir-se ameaçadas e o objetivo passa para vender serviços. E, normalmente, até dão o software, não é? E, portanto, isto é uma forma de reutilização. Porque, aqui, estou a reutilizar o quê? Estou a reutilizar o código, no fundo, como se fosse uma biblioteca, e estou a reutilizar a execução, o servidor. Ou seja, eu posso ter um servidor, não é? Que tem, que está a prestar o mesmo serviço a várias pessoas. Certo? E, portanto, é esta ideia e os grandes avanços que há na programação para a cloud. Agora, qual é que é a grande diferença entre bibliotecas e application frameworks? E é isso um bocadinho. Vocês aprenderam a herança, mas a grande diferença, e, portanto, eu estendo isto por herança, mas a grande diferença é um bocadinho esta ideia da magia, é esta ideia de que, de facto, quando vocês estão a desenvolver uma application framework, vocês não têm a noção do fluxo de controle. Porque, na verdade, vocês não estão a desenvolver uma aplicação. Vocês estão a quê? A meter o vosso código numa aplicação que já existe. Ou seja, o fluxo de controle, por isso é que eu digo ali que reutiliza desenho. O fluxo de controle já está aonde? Já está na aplicação que eu vou usar. É por isso que quando vocês usam o SPOC, ou o JUnit, quando vocês usam isto, vocês escrevem os vossos casos de teste, e vocês não percebem onde de raio, entre aspas, está o main. Porquê é que não percebem onde está o main? Porque isto segue aquele princípio do inversion of control. Que é o quê? Enquanto numa biblioteca, o main está no meu código e invoco ali, numa framework, o main é a framework. Ou seja, o main está no JUnit em algum sítio. E o que vocês têm que apenas acrescentar é o quê? É os vossos testes. E depois dizem ao JUnit, executa-te. E o JUnit vai encontrar lá pendurados os testes que vocês fizeram. E executa-te. Mas executa os vossos testes num contexto de quê? De outro código. E este outro código é o código que vai dar o poder a isto, que dá a magia. Que é tipo, eu só preciso fazer isto e depois acontecem várias outras coisas que na realidade estão nessa aplicação. Uma coisa muito interessante sobre estas frameworks é que isso mudou. Aquilo que se dizia sobre estas frameworks é que o tempo de aprendizagem não era fácil. O que é que é o tempo de aprendizagem? Porque, repare, qual é que é o problema de implementar aqui? É que vocês ficam baralhados com aquela magia. E, tipicamente, se vocês escrevem aqui um pedaço do vosso código, também tem de ver ali outro pedaço. E tem de haver uma consistência entre estes dois. Bom, isso tem de ser simplificado muito, 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 com... É que acho que até o nome correto é configuration by convention. Ou seja, tudo isto, no fundo, que é como é que eu, no fundo, adapto o meu código, meto o meu código no meio da framework. E eles definem sempre uma forma, por convenção, em que eu não preciso fazer nada. Ok? Ou seja, se vocês não disserem nada sobre qual é que é o nome, por exemplo, da vossa coluna, qual é que é o nome da coluna que vocês querem ter associado ou um atributo no JPA, ele, por convenção, define o nome para essa coluna. Portanto, no fundo, o que é que se passa aqui? O grande objetivo de simplificar isto é reduzir ao máximo o esforço de configuração. Ao reduzir ao máximo o esforço de configuração, a magia também aumenta um bocadinho mais, porque a pessoa ainda faz menos. Mas, basicamente, vocês encontram facilmente, por exemplo, sobre o Spring, é desenvolva uma aplicação de Spring, ou desenvolva uma aplicação web em Spring em 5 minutos. E vocês veem lá, veem um tutorial em que se mostra como em 5 ou 10 minutos, ou, por convenções, até 15 minutos. Como é que vocês fazem em 15 minutos? Vocês põem uma aplicação web a funcionar. Isto só é possível porque há muita configuração que é feita automaticamente. Depois, qual é que é a fronteira disto? A fronteira disto é... Isto funciona. Agora, quando vocês começam a ser mais exigentes, e portanto, quando vocês começam a ter, a criar coisas mais específicas da vossa aplicação, então, provavelmente, vão ter de começar a... Ou seja, a configuração by convention não funciona. E aí, o que vocês têm de fazer é, tipicamente, têm de começar a quê? A customizar e têm de começar a conhecer isto. E, portanto, no fundo, depois, ao fim de algum tempo, começam a ganhar conhecimento. Mas tem um processo engraçado que é, antigamente, as pessoas tinham dificuldade em usar frameworks porque o processo de aprendizagem era muito longo. E agora há um bocadinho... Agora há um... Isto aumenta gradualmente. Ou seja, eu primeiro uso tudo para omissão. Chego lá, uso as configurações todas que estão para omissão. Tenho uma aplicação a funcionar. Começo a usar. Começo a aprender. E conforme as minhas necessidades vão aprender... Ou seja, a necessidade de aprender o funcionamento da framework acontece ao mesmo tempo que surgem as minhas necessidades. E, portanto, no fundo, isso acaba por ser um processo interessante. No fundo, é isso... A gente diz Spring Boot. Mas, na verdade, é Spring Framework. O Boot tem exatamente nesta ideia de quê? Reduzir o esforço de configuração. O Spring Boot é uma das coisas mais recentes da Spring. A Spring existe há muitos anos. E foi um esforço grande que eles fizeram para dizer assim... Ok. Vamos fazer aqui... Vamos redesenhar esta framework de forma que ela possa ser configurada em 15 minutos. Que em 15 minutos uma pessoa consiga pôr uma aplicação completa. Estou a falar de 15 minutos para pôr uma aplicação que acede a base de dados, fornece serviços web e apresenta vistas. Que vocês não viram as vistas, ok? Porque a gente está a fazer client-side, mas eu vou falar também um pouquinho sobre isso. E apresenta vistas em 5 minutos. Havia alguma questão? Não. Ok. Certo? Perceberam isto? Sim, sim. E portanto, isto... É esta forma... Portanto, este princípio do Hollywood, não é? É a magia... Mas reparem, é por causa desta magia que vocês vão fazer um projeto complexo. Acho que o projeto da vossa cadeira é complexo. Sem precisarem de saber muito. Não é? Mas também, porquê? Porque a gente já 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 está tudo configurado. Certo? E portanto... Mas sem precisar de saber muito. Ou seja, não é saber muito. É sem necessidade de uma fase grande de aprendizagem. E cada vez mais o desenvolvimento passa, não por bibliotecas, mas mais até por frameworks e outras formas. Ok? Em particular, uma das outras formas, para além destes code generators, é os product lines, não é? Os product lines é aquela ideia de que... O que é que eu tenho de realização aqui? A ideia é que, se vocês pensarem no Fenix, não é? E o Fenix agora está no técnico, não é? E depois foi para toda a Universidade de Lisboa. A aplicação é difícil ser a mesma em todo lado. E se vocês pensarem, a partir do momento que é difícil ser a mesma em todo lado, vocês têm ali um problema complicado para resolver que tem a ver com a realização. Que é... Espera aí, mas eu quero maximizar a realização. Eu não quero ter N Fenix, cada um diferente de todos os restantes. Então, o que é que é preciso fazer? É preciso olhar para a estrutura do código e identificar módulos comuns, também às vezes chamados core modules, e módulos de variação. Águas também chamadas specific, ok? Modules, ok? E a ideia é o quê? A ideia é que, se eu conseguir partir o Fenix em módulos comuns, o que é que são módulos comuns? São módulos que são tão core que, independentemente da escola, a escola vai ter aquele módulo. Todas as escolas têm aquele módulo. Ou seja, são fortemente reutilizáveis. E, portanto, como é que eu reutilizo estes módulos? Ah, por seleção. Uma escola diz, ah, eu também quero ter esta funcionalidade. E essa funcionalidade está num core módulo. Agora, se a escola necessita ter coisas particulares e é normal, por exemplo, que as regras de inscrição no técnico sejam diferentes das regras de inscrição no Google Letras. Ok? Então, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de definir pequenos módulos. Espero que sejam mais pequenos possíveis, porque quanto mais estes forem pequenos, mais eu estou a reutilizar código, porque se eles forem grandes, então tem muita variação. Ou seja, tenho de definir pequenos módulos que façam o quê? E, basicamente, que tenham o que é específico de cada escola. Ok? E, no fundo, isso também é feito por extensão. Ou seja, eu quero... E esta definição, não é? Permite-me depois ter aqui uma ferramenta, por isso é que se chama um product line, às vezes também se chama product family, uma ferramenta que é, se eu agora quiser meter o Fénix numa outra universidade qualquer, o que eu vou dizer é quais são os módulos comuns e quais é que são as variações. Em particular, vou ter de codificar variações. Mas estas variações, pois, devem ter encaixadas numa API que os módulos comuns fornecem. Ou seja, no fundo, para os módulos comuns poderem viver com várias variações. Como vocês estão a ver, como eu vos disse, sobre a complexidade de descobrir abstrações, aqui é as abstrações no seu máximo. Ou seja, de facto, é preciso, não é? É preciso identificar abstrações que resistam a mudar e mudar de escola. O que quer dizer que, normalmente, aquilo que acontece com o software é, normalmente não avança com o product line, não o software, e depois, conforme começa a desenvolver mais casos, mais variações de sítio para sítio, o que se faz é que começam-se a perceber quais são as abstrações. E só nessa altura é que se começa a refatorizar o código para identificar módulos comuns, para identificar... E, portanto, o product line é também um processo de refatorização ao longo do tempo, em que, no fundo, o que varia é mesmo negócio. Portanto, num product line eu estou a variar negócio. Ok? E, portanto, tipicamente é... Esta aplicação tem de suportar negócios diferentes. Atenção! Negócios iguais com pequenas variações de negócio. E, no fundo, estes Variation Models é isso que funciona. Certo? E, atenção! Como eu vos disse, manter código e ter muitas versões do código é muito, muito, muito caro. É normal que eu diga... Ok. Tudo bem. Temos o Fénix, e a gente vai fazer o sistema de forma que as regras das inscrições na Faculdade de Letras sejam... A gente passa a suportar regras de inscrição na Faculdade de Letras diferentes das regras de inscrição no técnico. É, pá, mas aquilo que a reitoria mesmo gostaria é que fossem as mesmas. Ou seja, é tudo uma questão de custo. Ok? Porque isto introduz montes de complexidade no código. Ok? Portanto, ou seja, se tem que ser... Pronto, avança-se para a product family. Ok? Mas se não tivesse que ser, o melhor às vezes é quê? É mudar a organização e dizer às organizações... Olha, usem todas as mesmas regras. Ok? Só... E no fundo é dizer qual é o custo de não usar. Agora, se esse custo existir... Muito bem. Uma outra empresa que trabalha muito em product family é SAP. Ok? É o SAP. E para vocês verem, a complexidade que isto tem é que quando eu vou instalar um módulo SAP na minha empresa, não é? Não obstante eu reutilizar muitos módulos comuns, aquilo leva a um processo que pode levar a um processo de meses de desenvolver os módulos específicos e específicos e específicos. Ok? E como eu sempre vos disse, epá, a engenharia é um... Em última análise, baseia-se por regras económicas. E portanto, no fundo, muito desta ideia de eu reutilizar software e como reutilizo e adaptar, etc... A gestão normalmente pensa nas relações de custo-benefício, não é? Ou seja, qual é que é o benefício de ter regras diferentes entre o técnico e o resultado de letras versus o custo, não é? E é nessa relação que se decide se há algum módulo comum ou se na realidade vão ter sim módulos de variação dentro da família de produtos. Ok? E portanto, product line tem a ver com isso, não é? E tem a ver já com sistemas... No fundo, o que vocês estão aqui tem é uma... Product line é uma... E também a outra expressão é product factory, é uma fábrica de produtos mesmo. Uma fábrica que faz produtos semelhantes com pequenas variações. Ok? Acho que isto cobre mais ou menos as que eu aqui apanhei, não é? Acho que sim. Eu não falei de padrões de design, mas padrões de design não é uma forma de reutilização, mas aí estou a reutilizar conhecimento, não é? Portanto, vocês reutilizam o conhecimento. Há alguma questão sobre isto? Não? Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu não percebi bem os aspectos em model-driven engineering. Era aquilo que eu lhe estive a dizer. O que é que não percebeu nesses? Porque assim, ou seja... Ou seja, eu não percebi em qualquer... Em que medida que eles fazem geração de código? Eu não entendi a essa parte. Repara uma coisa. Em que medida que eles têm a geração de código? Repara. Você está a ter compiladores, não é? Sim, sim. E está a aprender... E percebe que eu programo em Java, mas, por exemplo, compilar e gerar código para correr a linguagem máquina, certo? Exatamente. Então, se eu vou definir um modelo que é de mais alto nível, que não é Java, e que está mais próximo do espaço do problema, dos conceitos do problema, agora a única forma disto de isso ficar num computador é que é isso que está código. É gerar código. Sim. No fundo, isto aqui é como se fosse um gerador de código que está num compilador. Ok. Ok? No fundo, o que estamos aqui a falar, quando falamos em domain-specific languages e aspectoria de programming, etc., o que estamos a fazer é aumentar o nível de forma que a pessoa que vai programar, programa um nível de abstração mais alto. E esta abstração é conseguida através de geração de código. Ok. Ok. Não é conseguida através da pessoa que vai ter de implementar a abstração. Certo? Porque uma coisa é dizer assim, ah, eu defino uma classe abstrata, não é? E depois tenho implementações. Mas eu tive que implementar as abstrações. As implementações. E eu interajo com a abstração. Mas se eu, em vez de interagir com a abstração, o que eu digo é... Não, eu interajo sempre com a abstração. Mas se em vez de eu agora implementar as classes abstratas, a minha abstração é descrita de sobre a forma de uma linguagem ou um modelo, e eu gero o código que implementa isso, se eu conseguir gerar automáticamente esse código, tem este benefício da realização. Ok. Ok. Mais questões sobre esta parte? Não? Ok. Uma outra coisa que nós falámos, deixai-me ver aqui, foi a framework JUnit. Eu gosto muito deste artigo, confesso-vos, porque eu acho que mistura, mostra como é que uma coisa, com alguma complexidade, este artigo do... Primeiro, escreve-se aqui no fundo o que é que é o JUnit, a sua estrutura. Mas isto não é muito longe do que nós temos, não é? Não é muito longe das outras frameworks todas. No fundo, é o que eu vos digo, estas ideias copiam-se, não é? Eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que a Jota em Uni foi mesmo a primeira, definida pelo Ken Beck e o Erich Kama. Mas tenho quase a certeza, se foram eles, é provável que já existissem alguns protótipos, algumas ideias, mas provavelmente até por parte deles próprios. E esta framework, o que eu acho piada nisto é que isto é muito simples. É muito simples, mas extremamente poderoso. E onde é que eu tenho aqui a ideia de application framework? Em dois sentidos. Por um lado, tenho este testrunners. E no fundo, o que é que são os testrunners? Eu, por extensão dos testrunners, eu consigo correr isto em diferentes contextos. E vocês reparam, vocês conseguem correr os vós testes SPOC, aonde? Dentro do IntelliJ, no Maven, ok? E se vocês virem, se eu utilizasse a Eclipse também consegui correr os testes copilar. No fundo, o quê? Eu só estendo, eu estendo apenas estes testrunners. Ok? Certo? Estendo apenas estes testrunners. Outra coisa que eu preciso estender é que, não é nada disto, a única coisa que eu preciso é que, estender o meu test case. E tanto, ao estender o test case. Como é que esta extensão é feita? Depende da linguagem, não é? No nosso caso, se vocês repararem, em SPOC herdamos de specification, não é? E depois temos os devs, não é? Temos os setups e, portanto, há uma forma toda a informação sobre o que são os meus testes. Mas cada test agora estende, ok? Mesmo que não seja sintaticamente, eu não quis dizer extends, ok? Mas estou a estender-se de conceito. E neste caso, e vocês vão supor que é por especificação, estendendo a classe specification, no Java 3, no JUnit 3, como aqui está, 3.x, era por herança também, embora o 4 e o 5 é com anotações. Mas a ideia é mesmo, é definir estes UCs. E no fundo, o que é que é o UC? É, eu escrevo o meu teste e, automáticamente, o meu teste acontece ali no meio. E onde é que está a magia? A magia é, bom, a magia é, eu dentro do meu teste tenho um null pointer exception, recebo um erro, mas o teste não rebenta. Os outros testes continuam a executar. Isso é magia. E porquê é que essa magia existe? É pá, porque na verdade este meu código executa no meio daquele código. Na verdade, eu estou a estender o meu código ali. E onde é que está essa magia? Neste caso, a magia está na utilização do quê? Do template method. Em que se usa aqui um template method. Em que este template method é tão complexo como, na realidade, o que é que eu faço? Eu apenas defino setup, run test e teardown. Só que isto, isto está aqui no meio deste template method. E este template method assegura que, se eu tiver aqui um null pointer exception, olha, é apanhado aqui. Estão a ver? Isto é o que é bonito aqui. No fundo, é, vocês vêm aqui, porque vocês aprenderam padrões, etc. Mas vêm aqui uma aplicação do padrão com um sentido forte da sua utilidade. Ou seja, na verdade, o que é que eu estou a dizer? Na verdade, é que cada teste que eu implemento estende uma classe que tem lá um template method e onde é que eu tenho de redefinir isso. E, portanto, no fundo, é, a única coisa que eu tenho de definir é setup, teardown e o meu teste. E isto, automaticamente, eu tenho um comportamento comum. Que é verdade. E, portanto, vocês, quando usam testes, não precisam conhecer este método. Aí é que está a magia, não é? Aquilo dá-vos coisas sem vocês perceberem. Porque eu não preciso não conhecer este método. Embora, ao fim de algum tempo vocês percebem o que lá está. E percebem como é que isto funciona. E, atenção, se vocês quiserem começar a resolver, se vocês quiserem começar a resolver casos mais complicados, às vezes têm de começar a perceber o que é que há aqui. Como às vezes já houve perguntas, mas porquê é que eu não consigo criar um objeto dentro de uma table, não é? Recordo-se que houve alunos que perguntaram isso acerca do SPOC. E, para perceber isso, é preciso perceber que, na verdade, isto ainda é mais complicado do que isto. Porque, na verdade, o que acontece é que existe um setup, mas existe um setup para todos os testes que estão naquela classe. E o momento em que eu crio a tabela tem a ver com um certo momento. E, portanto, estão a ver? Porque, no fim, se vocês pensarem, por exemplo, que o SPOC contém uma tabela, no fim, cada linha da tabela é um teste destes. E eles têm que resolver isso. Não podem... E resolve isso quando? Resolve isso antes do teste, na iniciação da classe. Ou seja, a iniciação da classe é criar tudo isso. E isso tem algum impacto, pensar dessa maneira. Mas, estão a ver, o que é que aqui é engraçado? O que é engraçado é dizer assim, pá, isto é magia, é tudo muito fácil, mas quando eu tenho um problema um bocadinho mais complicado, eu fico, se eu não perceber o que está por trás, fico um pouco baralhado para perceber o que é que está a acontecer. Porque há muita coisa que acontece dentro do template method que eu não vejo. Ok? E o que é que tem piada aqui? O que tem piada aqui é que, no fundo... Só uma questão relativamente a esta parte. Quando nós temos um... E apanhamos um erro ou uma exceção, esse erro ou essa exceção são escritas para o objeto result? Sim. Eu não fico bem a perceber. Ah, ok, ok. Então, a boa forma de ver isto é aqui nesta interação. Está a ver esta interação? Repare, também está na magia você nunca ver o objeto result, certo? Ou seja, você escreve o seu código e não vê o objeto result. Porquê que não vê o objeto result? Porque se viermos aqui... Onde é que está aqui o result? Repare, o seu método é este. Não é? O objeto result é este. Você nunca invoca isto. Quem invoca isto é o... É a framework, certo? Sim. E, portanto, você não vê isto. Você só vê isto aqui. O objeto result está à volta do seu. Repare, eu aqui estou a adicionar ao result. Eu aqui estou a adicionar ao result. Ok. Ou seja, você só definiu este método aqui. Outra forma de ver isto... Ou seja, é no template method que está escondido. O que eu acho... É aqui que a programação começa a ter os seus níveis, digamos... É uma coisa simples, mas é aqui que vocês começam a programar como séniores, não é? Como suas séniores. Toma uma forma. Porque conseguir construir estes elementos são fortemente reutilizáveis, não é? Repare, o que vocês têm aqui é... Se virem aqui neste caso é... Cada um... Este pass, este error e este failure são todos casos de teste. Vocês vão testar. E aqui o que vocês têm aqui é... Quando o test runner... Não lembro-se que eu falei há bocadinho do test runner. Quando o test runner vai criar... Ok. Vai criar... Vai iniciar... Vai começar a testar um conjunto de testes. Cria este collector. Este test result. Para quê? Porque cada teste... O resultado é guardado lá dentro. Então, no fundo, o que é que é? Ele depois vai a test suite. E pá, aí vamos ver que este test suite é um... É um... Um composite, não é? E este test suite... Vai agora... Tem cada um dos testes. E ao invocar cada um dos testes, está a passar lá para dentro o quê? O objeto result. E agora, lá dentro, executa o tal template method que guarda lá os resultados. E portanto, vocês aqui também veem claramente nos testes qual é a diferença entre um erro e uma falha. São duas exceções. Mas a falha é uma exceção que vocês puseram lá. Porque vocês fazem assert. Ou põem... No... 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 No spring... Perdão. No spock, a sintaxe ainda é mais simples. Não precisam fazer assert. É só no... No... No den, não é? No den põe igual... Igual, igual. Certo? Se as coisas falharem no den, então corresponde a esta... Este género de... Falhou isto, não é? E de alguma forma dizem... Ah, falhou. Eu estava à espera que isto fosse igual a 5. E na verdade é igual a 4. Há 4 elementos na lista e não há 5. Ok? Um erro. Um erro é algo que não está programado. É um null pointer exception no vosso próprio código. Não é? E neste caso ele também o captura e diz... Olha, está aqui uma coisa que nem sequer chegou às assertões ou... Falhou. Não é? E os testes que passam, basicamente, incrementa de 1. Não é? E aparece mais aquela ideia do que incrementa de 1. E portanto... Quando vocês têm isto aqui... Vocês estão, de alguma forma, a implementar aquilo. Onde é que isto tem a piada? O que isto tem a piada é porque vocês não escreveram este código, não é? Vocês só escrevem lá os methods do template method. Portanto, para perceber isto, como eu vos digo, é... Qual é que é o primeiro padrão? É... Cada teste é um objeto. Ou seja, vocês... Portanto, é o padrão que eu mando. Ou seja, vocês tipicamente querem correr um teste, criam um objeto para esse teste e isso... Qual é que é o problema disto? É que se cada teste é um objeto, vocês têm um problema. É que vocês definem classes de testes. Então, a forma de implementar isto seria... Cada classe só podia ter um teste. Ou seja, cada classe... Se vocês olharem para este template method... Se olharem para este template method... Cada classe tem que lá ter o quê? Um setup, o test e o teardown. Pronto, e agora vamos a ver tal coisa que é. As frameworks existem para simplificar a vida. Ah pá, mas isso é impossível dizer aos programadores. É pá, eu quero que você faça milhares de testes no seu código e milhares de testes equivalem a milhares de classes. Não. Há muitos testes que são parecidos que podem partilhar o mesmo setup. O mesmo teardown. E que, portanto, eu gostava de ter vários testes na mesma classe. Mas então como é que eu transformo isto? Várias classes... Ou melhor, perdão, uma classe com vários métodos em que um objeto para cada método testa. E aqui surge outra vez a magia. Algo que vocês provavelmente irão aprender em pecadeiras mais avançadas como reflexão. Nesta implementação aqui. que a ideia é... Se eu, no fundo, fizer o seguinte... A ideia é muito simples, que é o que está aqui. A ideia é o que está aqui. A ideia é... Ok, então eu tenho uma classe que tem lá dentro 10 metros de teste. O que é que eu faço? Vou meter dentro desta classe este fname. E o que é que é este fname? Este é um nome que vai distinguir os objetos. E o que é que eu vou fazer? Vou criar 10 objetos desta classe, cada um com um fname diferente. E o que é que este fname é diferente? Vai ter o nome do teste. Ou seja, tenho de conseguir escrever lá o nome do teste. Ainda não vos vou dizer quando. Mas se eu lá tiver agora o nome do teste, eu depois, quando vou invocar o método executa de teste, que método é que eu vou escolher? O método tem aquele nome. Agora, como é que isto é feito? Com reflexão. Primeiro, tenho de quê? Tenho de, inicialmente, quando vou criar os 10 objetos, ter alguma forma de perguntar à classe. E isto é no 3.x. Dá-me, por favor, o nome dos teus métodos. Ele deita fora o método que se chama setup, deita fora o método que se chama searedown, e vai criar 10 classes, uma com o nome de cada, porque ele recebe uma lista de 10 nomes, de 12, deita fora 2, e faz isto. Vocês vão dizer assim, ah, mas eu tenho lá o teste de método acessórios. Pois, aí depois funciona de outra forma em que ele consegue, por exemplo, eu posso dizer que um método de teste termina com teste, que era o que acontecia na JUnit, um ponto, 3.x, em que as pessoas tinham o nome de um teste que tinha terminado com a string test. E então ele ia selecionar esses. Mas pronto, ok, tenho estes 10 nomes, estas 10 strings. Eu crio 10 objetos e guardo lá o string em que é uma delas. E dou para executar. O indivíduo que vai executar pega nesta string e vai usar também reflexão para quê? A partir de uma string, obter o método que tem esta string no nome. E depois eu vou copiar. E esta é aquela parte também bonita em que, no fundo, eu digo assim, eu começo por dizer uma coisa que é faz sentido, cada método é um objeto, ou melhor, cada teste é um objeto, mas depois eu digo assim, então, se os meus testes são todos diferentes, eu ia ter tantos métodos, tantos testes quanto, tantas classes quanto o nome, o número de testes. E não. E aqui dou um bocadinho a volta a isso. E a utilização deste padrão faz-me isto. E, portanto, eu acho que é também outro aspecto interessante desta framework, na realidade, que utiliza aqui. Portanto, vocês numa cadeira de mestrado chamada Programação Avançada podem aprender um bocadinho sobre isto. Embora vocês brincaram com Python, por exemplo, Python é uma linguagem bastante poderosa nos aspectos de reflexão, de introspecção. Ok? Que é aquilo que eu tive aqui a falar. E depois, finalmente, esta ideia tem um composite. A ideia, na verdade, do test runner, pode que eu dou ao test runner uma árvore de testes e ele vai soltando, 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 soltando. Então, isto é a capacidade. E esta é a facilidade que vocês têm enquanto estão a testar lá no Spock, que podem pôr o rato em cima do método. Diz, testa este, e só este. ponho o rato lá na classe ou seleciono a classe na hierarquia de classes ou ponho lá no meio e digo, corre este, e ele, na verdade, vai aqui, vai criar, vai correr todos os métodos daquela classe ou ponho no package e digo, corre estes testes e ele, na verdade, vai criar os objetos todos. Portanto, no fundo, é um composito. É um composito que depois ele vai dizer, ok, e vai procurar isto, estou a ver, vai procurar isto, e digo, teste, 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 porque este composito é gerado. No momento em que eu digo, teste-se, e ele, tipicamente, testa o package, ele vai ver todos os sub-packages, vai criar, vai criar, vai criar, cria esta área, passa esta área para o test runner e ele executa. O que é que eu acho de piada aqui? O que eu acho de piada aqui é que isto é relativamente simples, isto é relativamente simples, e se vocês pensarem, é complexo na sua simplicidade, ok, usa o template method, ou seja, usa a complexidade da forma com bisturi, não é? Da forma com precisão, ok? E se vocês pensarem, software deste, pá, não é só o JUnit, mas todo o software test, mas o JUnit é muito executado, executa em cada segundo milhares, se não milhões de vezes no mundo, não é? Ou seja, se alguém fez aqui uma biblioteca que pode gabar, se entrar, se vos dizer assim, pá, em cada segundo, portanto, ainda mais, ainda toca mais vezes que as músicas dos Pink Floyd, não é? Portanto, em cada segundo há vários testes para correr ao mesmo tempo, ok, implementados usando isto, o que acho que pode deixar qualquer pessoa orgulhosa com tão poucas linhas de código que são usadas por tanta gente, não é? Perceberam isto? Sim? Questões sobre isto? Não? Pronto, é pá, esta parte, pronto, eu acho para vocês perceberem no fundo, perceberem esta magia e perceberem no fundo, eu acho que é, porque é que eu acho importante perceberem isto? É importante, faz parte da matéria, mas, de um ponto de vista, verdadeiramente real e útil é que vocês vão querer programar mais debaixo destas coisas e quando se transformarem em engenheiros de software PRO, vocês começam a desenvolver código para ser reutilizado para os vossos colegas e tendo usar técnicas destas, não é? E começam a fazer código mais alto nível que pode ser reutilizado em vários contextos e o que eu vos digo é difícil e é particularmente difícil fazê-lo de forma simples, ok? E eu não tenho aqui isso, mas quase, por exemplo, se eu fosse fazer a história da vida do Spring Boot, vocês iam ver coisas impressionantes como para ter atingido esta simplicidade, passaram por muitas fases em que não era tão simples assim, ok? Portanto, estas abstrações constroem-se de forma de cima para baixo, não é? Ou, perdão, de baixo para cima. A última parte que eu também vos quis mostrar é framework Spring Boot e quis mostrar no fundo da mesma forma que é a forma de que na verdade vocês... E na verdade isso aqui nem... Eu nem devia dizer que é Spring Boot é Spring Framework porque eu vou dizer o Spring Boot é o boot aqui apenas a tornar simples, ter tornado simples a configuração, não é? Portanto, mas é o Spring e a ideia é esta, é pá, eu chego aqui e eu explico-vos isto. E isto é o que eu tenho de explicar para vocês usarem o Spring. E estou-vos a esconder imensas coisas. Só o professor, no fundo, a falar do quê? Dos ganchos. O que é que eu estou a dizer? É aquilo que vocês até agora. É, ah, para eu usar o Spring tenho de definir controladores? Aqui é o Spring e o JPA tenho de definir um Service Layer e tenho de definir um deles. Ok? Mas qualquer um deles tem lá anotações. O que é que são aquelas anotações? É os pontos onde aquilo se perdura no próprio Spring. Ok? Aqui há anotação Controller, Mapping, certo? Aqui há anotação Service, aqui há anotação Entity. E depois para os atributos, etc. E aqui, aqui dentro, também há montes anotações de AutoWire e não sei quantas. E portanto, aqui está a magia toda. Mas, na realidade, e só, vou só falar, ou seja, sendo o Spring, uma coisa desta, vou só falar deste aspecto porque nós vamos ter mais aulas em que eu vos vou falar bem, muito mais sobre este, como é que se consegue esta Data Integration, este Data Access Integration, mas, na realidade, só ali, o que vocês têm é isto. Ou seja, vocês só definiram isto aqui, este controlador, mas, na realidade, os pedidos são interceptados. Ok? E isto é bastante complexo. Eu acho que vocês, em seguida, vão aprender um bocadinho isso, porque, normalmente, quando vem um request, este request vem, tenho aqui o meu controlador, e o que é poderoso nestas ferramentas é meter lá muitos filtros. A capacidade de eu meter filtros para tratar isto. Em particular, filtros para os tokens. Ok? Porquê que vocês, quando veem assim, o pedido, e vocês aqui dentro do controlador declaram lá uma variável chamada principal? Será principal? Ok. Mas declaram lá, e automaticamente tem lá o valor da pessoa que está logada. Porquê? Porque há aqui filtros que metem esta informação. Isto está dentro da magia. Claro que, às vezes, a magia não é completa. E eu mostrei-vos como nós, no Código de Agências da U, a gente teve de estender algumas classes, por exemplo, de filtros associados ao GWT, que é o JSON Web Token, não é? Para customizar os tokens para as nossas necessidades. Ok? Mas, o que é engraçado é, ele chega aqui, tem um dispatch servlet, ok? Isto pode ter diferentes nomes de forma, o contexto em que está a ser apresentado, e tem ali o handler mapping. Portanto, o que é que é o handler mapping? O handler mapping é que vocês têm get mapping, post mapping, put mapping, e tem lá uma string, e põe isto em cima do método. O que é que ele vai fazer aqui? Vai, ele tem lá um dicionário que durante a compilação ou pré-compilação preencheu, onde que, onde, associado àqueles URLs, diz, quem serve? este path é este método. Este handler mapping tem a ver com o quê? Exatamente com isso. Ok? E eu não vos digo com precisão, mas provavelmente ali também é onde ele faz o máximo e o máximo dos dados. Não sei se será num filtro aqui, se é ali. Ok? No handler mapping, de certeza, é fácil dizer isto porque o nome o diz, de certeza que eu apanho aquele, aquele, que eu me apanho o path no controlador. No fundo é o quê? É onde tem o, o que? É onde ele, é onde o meu controlador se agarra numa coisa complexa que está aqui. Ok? O que é que está aqui, o que é que está aqui que nós não temos? Bom, tudo isto implementa o módulo view controller. Vocês já deram o módulo view controller em algum lado, Não? O módulo view controller é um modelo em que, na verdade, eu interajo com as minhas vistas, depois tenho um controlador que decide o que é que se vai fazer e depois devolto para uma vista. Reparem, na nossa implementação, isto é JavaScript e isto está no servidor. Só isto é que é Spring. E é um bocadinho diferente porque, na realidade, o que passa é que o controlador devolve aqui o quê? A view nunca trabalha diretamente com o modelo. O controlador acede a view o controlador envia para a view o quê? JSON. Já viram esse JSON agora quando brincaram com o Jemita. Estou a passar JSON para cima. Ok? E esta é a filosofia de que se chama de client-side web application. portanto, é client-side porque a view depois uns outros tipos de controladores também mas pronto. Mas a view executa no browser. Ou seja, o browser tem JavaScript ou TypeScript. Ok? O que está aqui é um modelo mais próximo de server-side não client-side. Server-side no sentido em que o browser só recebe HTML. Então, como é que isto funciona? Eu tenho HTML no browser. Este vem um pedido que o controlador recebe. Só que o controlador agora não passa JSON, não. O controlador diz, olha, a próxima vista a ser apresentada é esta. Esta vista lê do modelo e o que é que faz? Devolve. Gera HTML e passa HTML para cima. Se vocês já brincaram um bocadinho com PHP é assim por exemplo que têm PHP. Suponho que alguns já terão brincado com PHP e feito alguma página em PHP. Sim? Não? Sim, nós usámos PHP em bases de dados para fazer assim. Ou seja, no fundo era mais este modelo de ser server-side. Estou a ver? Sim. E porque aí até vocês podiam ter coisas mais ou menos feias, entre aspas, que era que podiam ter o PHP misturado com o código de acesso a base de dados. Ou não, não é isso. Ter o HTML, as tags HTML do PHP misturado com o código de acesso a base de dados. Ok. Na verdade, o que vocês tinham era estes dois juntos e depois eu vou vos falar de padrões de fazer isto de várias maneiras. Ok? Mas como vos digo, eu não estou a dizer que isso fosse mal. Isto é todo todo o design é uma relação custo-benefício e tem a ver com a complexidade com o que eu estou a trabalhar. Depois vou-vos ensinar que aplicações que se querem mantíveis no tempo, blá, 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 eu sigo outras estratégias. Ok? Mas, portanto, é isto que acontece aqui. Vocês tinham as vossas tags PHP, aquilo de executar aquele código, o código ligava as dados, ele preenchia as tags e apresentava. O browser recebia HTML. Ok? Uma coisa adicional. E, portanto, o que é que está aqui? Reparem, o que está aqui é o pedido vem, este é o handler mapping, o controlador, ele diz qual é o controlador, o controlador vai, no fundo, decidir qual é que é a vista, normalmente o que acontece é que ele devolve um nome, esse nome ele vai escolher a vista e depois a vista vai aceder ao modelo para devolver o... Portanto, isto é o server site, para devolver a página HTML. Depois, para eu vos mostrar, o que eu aqui falei achei interessante, só para vos mostrar um bocadinho o poder destas frameworks que têm lá muita coisa escondida, não é? E que permitem, no fundo, é o que eu vos permitem desenvolver uma aplicação, não é? Desenvolver uma pequena aplicação web completa em 15 minutos, não é? É o que é, por exemplo, esta questão dos tokens e da autenticação, em que vocês têm, não é? Ou seja, os vossos requests têm de trazer um token, ou seja, o primeiro traz um token e vocês, eu acho que vocês tomaram bem essa noção ao tendem a fazer os testes com o J-Meter, do que está a passar, não é? E do nosso lado, tem de, há extensões, se vocês vão começar a olhar com detalhe o nosso código, vocês vão ver que a nossa class user é diferente das outras, porque enquanto, por exemplo, a class question não herda de nada, a class user herda de user details, ok? Porque eu preciso de ter os user details, ok? E portanto, esta class user é já um hook nisto. e porquê? É pá, para nós não estarmos aqui a fazer muito código, tipicamente metemos dentro do próprio conceito de user details que o Spring fornece e automaticamente a gente tem users a partir do Fenix, pois há aqui outras coisas que ligam com a autenticação do Fenix, etc, escrever muito pouco código. Ok? Portanto, é um exemplo em que temos ali uma classe de domínio que está dependente dos user details. Ok? Eu acho que era mais ou menos isto que eu tinha para vos falar. Têm questões? Não? Bom, quase podíamos passar para o teste se vocês não têm questões. Eu acho que aqui também não tenho mais nada para vos dizer. Que era mais ou menos isto, sim. Uma coisa engraçada que depois vos posso falar mais à frente é que o próprio view segue uma vista de uma filosofia de modo de view controller. Ok? O próprio view segue esta filosofia. Ou seja, uma pessoa e portanto isto na verdade estes modelos repetem-se. Ou seja, está no servidor embora no servidor como já vos disse aquilo não tem view agora, como as pessoas vão fazer, passam só o JSON para cima, mas tem os controladores e o domínio e eu posso ter aplicações. E depois resulta um bocadinho ao seguinte, o view tem um modo view controller e depois há decisões arquitecturais de design o quão complexo é que eu quero ter as coisas ali. E portanto, se eu quiser ter um pouco complexo aquilo é quase basicamente só apresentação e faço pedidos remotos ao servidor para buscar dados ou ponho lógica do negócio nos dados, ok? No lado do servidor. Mas se eu começo a querer ter coisas mais complexas, às vezes não sei se são boas decisões, não é? Ou mais rápidas, há mil e uma diferentes requisitos que me podem fazer tomar essa decisão, eu começo a meter mais lógica do negócio no controlador, na vista, em que neste caso não é na vista, porque é no quê? É no client site, no browser, em que lá dentro tem o model view controller, em que, em que, efetivamente, a minha lógica do negócio tem tendência a estar no modelo e começa a ter modelos. No código que vocês vão ver, nós temos um modelo também no 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 lado do cliente, que são o quê? Que são as classes TypeScript que me apanham os DTOs que vêm para cima. São modelos fracos porque a gente está numa temos uma filosofia de quê? De que queremos fortemente ter a lógica do negócio do servidor. Mas eu podia pegar naquelas classes TypeScript e começar lá a programar coisas relativamente complexas em que eu, em última análise, quase não vinha ao servidor. E fazia tudo do lado do browser e fazia coisas complexas do lado do browser. Porquê que não o fizemos? Porque temos um modelo simples. Consegue-se sempre ter esse modelo simples? Não. Eu posso ter requisitos em que me obrigo de facto a aplicações, por exemplo, em que a quantidade de dados é tal que eu não posso estar sempre a vir ao servidor. E portanto, eu tenho de programar isso de outra maneira. Quer dizer que inclusivamente consigo fazer storage do lado do servidor. Ou seja, consigo que algumas daquelas classes tenham alguma persistência porque existem APIs para eu poder guardar alguns dados do lado do cliente. Isto é para vos mostrar e depois eu vou falar talvez mais sobre isto para falar que de facto este modelo, este framework, e portanto o que estamos a falar é o quê? é Spring Boot que segue um modelo de Model View Controller e que na realidade é uma coisa reutilizável, é um modelo reutilizável, que este modelo é seguido do Spring, é seguido por outras frameworks do lado do cliente, mas também é seguido por as frameworks do lado do... Perdão, é seguido por as frameworks do lado do servidor, mas também é seguido por as frameworks do lado do cliente, como React tem ali uma coisinha um pouquinho diferente, mas sim, como Angular, como View, ok? E portanto, é importante vocês aprenderem estes modelos, estes padrões e perceberem como é que funcionam, porque uma vez depois vocês percebem que facilmente passam de um para o outro. Isto é outra vantagem das frameworks, como? Eu digo, as frameworks têm um processo de aprendizagem complicado, certo? mas, é o ponto, também é complicado, mas conforme eu começo cada vez mais a usar, a aprender, como elas se copiam umas às outras, elas se copiam as boas ideias umas das outras, eu também tenho um esforço de aprendizagem de uma grande e depois mudo para a outra, vejo as diferenças e é fácil. Ok? Questões? Eu acho que nós estamos a aproximar do nosso teste. Acho que sim, acho que faltam um minuto, portanto, podem agora começar, eu vou desligar aqui o monitor, bom teste. Bom teste. e aí, eu vou desligar aqui, e aí, eu vou desligar aqui... O que é isso?